Ai tiozão Beleza Bom, como eu disse Olha a marcha lenta Estabilíssima Tem 1500 RPM Ok Ela já está aquecida Vamos estar colocando Condicionador de metade nela Vamos elevar a bicha Vamos subir a GS Tá O motor dela já está Treaquecido, está quente Para caramba Vamos medir a temperatura 153 graus Celsius No cilindro, no cabeçote 145 Mas no cilindro 156 graus Celsius Já vou desligar ela Beleza Desligou Vamos aplicar O condicionador de metade O FR25 Tá A tampa dela De aplicação de óleo Tá, de colocação de óleo É metálica Então É pedir para queimar a mão E eu já dei uma queimadinha de mão Esses dias no outro vídeo Eu não vou fazer isso de novo Mas não vou mesmo Põe o alicate Dá uma abridinha Caramba Caspa Caramba Caçapava Porca miséria Uh Uh Bem quente Bem quente Está vendo Não façam isso Repara bem Como o óleo está bem quente Deu uma esquentada legal Tá ok Vou estar aplicando nela agora O FR25 Nosso condicionador de metais Tá Padrão aqui na Furlane Motos Eu estou dando uma chacoalhada aqui Porque eu chacoalho mesmo ele Antes de colocar É meu modo De trabalhar Beleza Eu vou abrir o bicho Tá Esse aqui é o nosso novinho Só para isso Ok Beleza Abre ele Vamos Está pegando O condicionador de metais Aqui na nossa seringa Tá ok Vamos já Puxar o bichinho São 40 ml Por litro Tá ok Vamos lá então 20 ml Vai para dentro Mais 20 ml Tá ok Vamos colocar Mais 20 ml Vamos fazer o vídeo Vamos gravando E vamos colocando Mais condicionador de metais Mais 20 São 60 ml Ok Vamos colocar Com mais 20 São 80 ml Beleza Beleza E vamos por mais Mais 20 Aqui Opa Não pescou direito Ae Mais 20 100 ml Tá ok Ok E mais 20 Aqui Totalizando 120 ml De condicionador De metais Nesse motor Como vocês podem ver Já foi aplicado tudo Tá ok Bem aplicadinho Tá Vamos tampá-lo Já o fora Aplicado 120 ml De condicionador De metais Tá ok Nessa motocicleta Aí Muitos Vão me perguntar Porra Furlani Mas 120 ml Sim É 40 ml Por litro Ok Assim como As saudosas Honda CB400 CB450 CBR450 A Suzuki GS500 Com a troca Do filtro De óleo Vai 3 litros De óleo Nesse motor Se são 40 ml Por litro 3 vezes 40 São 40 ml 80 ml 120 ml Como ela tá aqui agora Beleza Então meus queridos Vou Colocar de novo A vareta do óleo Como é padrão Dá a partida O outro tá quente Pra caramba Né Também aqueceu A 156 graus O motor Tá ok Coloquei já E agora É Só dar mais uma funcionada Deixar ele Trabalhar aqui Esse condicionador de metal Com o motor Muito bem aquecido Tá Pra ele ir trabalhando Pra ele não Não ter problemas Tá Porque esse é o meu modo De colocar o condicionador de metal Tá bom É assim que eu trabalho com ele É Já tá colocada Bonitinho O combustível tá ligado nela E Vai ficar ali Muito tempo ainda Então vou ligar ela Vou dar partida E vou deixá-la Funcionando Um pouquinho Tá O problema da Da GS500 O problema não É um método De segurança dela Pra você dar partida Você tem que puxar a embreagem Até o fim Senão você não consegue Dar partida nela Tá Então É Eu vou tá colocando Aliás Eu coloquei já O condicionador de metal Vou dar partida nela Tá Pra ele trabalhar aí uns Mais uns 15 minutinhos Porque o motor dela Tá bem aquecido E Poder Trabalhar a contento Ok Eu vou tá agora Dando partida nela Tá Vou deixar ele trabalhar Pra tá Circulando Como é de praxe Aqui na Furlanimodos Eu faço isso Pra ele circular De praxe Tá beleza Vamos fazer isso Rapidinho nela Porque depois eu vou Pra parte de limpeza Com o desengraxante Na parte de corrente E o lava seco Tá Pra fazer a limpeza Ali da parte de Paralama traseira Ó Bateria Vocês tão vendo Ó Tá tudo sujo Tudo encardido Ó Debaixo do tanque Também tá uma gracinha Viu gente Tá tenebroso aqui Tá Tá uma loucura Então eu vou tá Fazendo A limpeza Como eu faço Em todos os vídeos Tá O condicionador de metais Ele é tremendamente útil Por causa disso Além dele diminuir O atrito Entre as partes Internas Do seu motor O condicionador de metais Como ele diminui O atrito Ele também diminui A temperatura Do seu motor Tá Isso daqui Em rodovia Em teste de rodovia A temperatura desse motor Vai ficar lá embaixo Tá ok Vai ficar bem baixinha Vai funcionar legal Então Toda troca de óleo Eu recomendo Trocou o óleo Troca o filtro Que é baratinho E mete condicionador de metal Pra dentro desses motores Quanto mais você aliviar Atrito É lógico Também tem o limite Você não pode aliviar demais Senão você danifica a embreagem Tá ok E não é esse o intuito Então Use os 40ml De óleo certinho Por litro 40ml de condicionador de metais Por litro de óleo Você não vai agredir A campana de embreagem Você vai deixar seu motor Trabalhando gostoso Lisinho Vai ficar Show de bola Eu vou agilizando aqui O pega agora Vou dar partida Vou deixar ele funcionando Depois eu vou passar O desengraxante de corrente E aí eu chamo vocês de novo Valeu galera Vamos correndo Vamos indo Que o senhor não pode parar Belezinha Belezinha Olha o Furlaninha Aqui né É isso daí Vamos agilizando O pega Vamos lá Suzukinha GS500 Está pronta Tá Prontinha Vou Só terminar agora De lubrificar a corrente dela Tá Vou lubrificar a corrente dela Que eu vou pro vídeo Onboard Tá Vamos pôr o capacete Vamos sair pra fazer um vídeo Onboard dela Tanto num trechinho de rodovia Quanto aqui dentro da cidade Pra ela ficar Linda Como todo mundo já viu Já tá com condicionador de metais UFR25 Tudo bonitinho Olha como ela tá linda Impecável Por quê? Porque aqui na Furlaninha Motors A gente usa O nosso querido Lava-seco É isso aí Aqui a gente usa o lava-seco Vamos ver ela Como é que ela ficou Show de bola Esse produto meu Pra falar nisso Tá no fimzinho Tá na rapinha do tacho Já tá na hora de abrir Outro lava-seco Vamos ver como é que ficou Então vamos lá GSM A500 Agora pra vocês verem Olha como é que brilha O tanque da desgramada Vamos lá ver É lógico Tem que ter muita paciência E carinho na motocicleta Pra deixar assim Porque vamos falar sério Olha como é que ficou linda Tá Toda limpinha Opa Eu tô vendo eu ali? Olha Olha aí Eu tô vendo eu Paralama dianteiro Roda Bengala de suspensão Olha só como é que ficou Show Show motocicleta Os espelhos Retrovisores Painel dela Olha como é que tá limpinho Tá tudo Show Lembra aquela sujeira do quadro? Lembra? Cadê a sujeirinha do quadro? É meus queridos Lembra aquelas marcas de dedo Que fica nessas peças Ingrinassa cromada? Olha que beleza Olha a carenaginha dela Como tá linda Motoquinha tá Linda, 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 linda GSinha Tá show de bola Show de bola mesmo Tá? O GS agora tá show Escape ó Tudo limpinho Bonitinho Os discos de freio dela Foram retificados Tanto dianteiro Quanto traseiro Agora A pastilha vai pegando Até dar o assentamento Ok? Agora vai gerar um assentamento De pastilha Pra isso daqui ficar Lindo de novo Lindo de morrer Tanto o traseiro Quanto O dianteiro Como vocês podem ver Vai gerar um assentamento De pastilha tudo de novo Olha só como ela tá linda Olha como é que o tanque reflete Ficou show de bola, né? Porra meu amor Ficou show Muito show Muito, muito, muito show Ó Isso daí ó Lava seco aí Muito carinho aqui da Furlani Motos E a gente vai descascando a lenha nela Tá? Deixa eu pôr vocês aqui Que eu vou dar partida nela Tá bom? Vamos pôr vocês aqui, né? Isso Vamos dar partida Porque sozinho Fica meio difícil, né? Como eu já disse antes Ela é uma carburada Não tá com o afogador puxado, ó Então ela vai ficar instável Enquanto estiver fria Eu vou puxar um pouquinho o afogador Para ela esquentar Que eu já vou lubrificar a corrente E vamos sair para o vídeo on board Beleza? Pegar aqui, ó Também Acabei de abrir aqui, ó Outro produto Que eu uso muito Tá ok? Vamos pegar vocês aqui agora, né? Opa Foi mal, galera Mas vocês sabem que ao vivo É assim mesmo Ok? A nossa graxa branca Que de branca Ela só tem o nome Porque ela usa Condicionador de metal FR25 na formulação Vamos chacoalhar Tá? Vamos chacoalhar Um pouquinho Sempre chacoalhar Bastante Chacoalhar bem Tá? Para dar aquela misturada E vamos engatar ela Beleza? Aí, ó Ela tá já girando Vamos baixar esse afogador E vamos estar aplicando Vem aqui, ó Padrão Todas as motos Saem daqui da Furlane Modos assim, ó Lavadinhas Enceradinhas Bonitinhas Tá? Deixou Engatar o ponto morto, ó Olha lá Para vocês verem, ó O condicionador de metais Já tá na corrente Não faz lambança Não faz sujeira Não faz nada Tá? Já é assim Quase aquecida Em sua totalidade Tá? Daqui a pouquinho Ela vai estagnar Nos 1500 RPM Na hora que ela estiver Na temperatura de funcionamento E aí tá bonito Mas olha que marcha lenta Bonita, ó Linda, né? Bom Vamos agilizando o logo Pega aqui, ó Que eu vou agora Pro vídeo on-board dela Valeu? Vamos pôr a câmera E vamos Chacoalhar agora No on-board Pra ficar bonito Daquela Dancinha bonitinha E vamos que vamos Galera Vamos lá Ai, tiozão Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá